Olá, vamos iniciar a nossa terceira videoaula. Iremos discutir as tendências atuais da sociologia da educação. O nosso objetivo será problematizar a relação entre poder e dominação dentro dessa discussão da educação, da escolarização. É importante pensar que na contemporaneidade é necessário que a educação contemple de modo estrutural em seu cotidiano a questão dos direitos humanos e nesse sentido nos cabe perguntar qual é o potencial da educação para instrumentalizar para uma vida digna, considerando os recortes de raça, gênero e classe em um mundo globalizado. E é justamente a partir dessa reflexão que nós precisamos pensar qual é essa capacidade da educação. Veja, Foucault já nos traz uma reflexão bastante importante sobre isso. Um autor francês que ao observar a sociedade, ele nos propõe uma outra forma de pensar essas relações de dominação e poder a partir de uma lógica de disciplina. Foucault nos mostra que o poder é exercido sobre nós, dentro inclusive desse processo de socialização que vivenciamos, a partir de uma lógica de disciplina, uma disciplina que ela ocorre sobre os corpos, sobre as mentes, sobre as ideias, sobre os comportamentos. Por isso, justamente, o Foucault inova essa discussão quando ele alerta, inclusive, para o caráter positivo que tem o poder. Foucault alerta que o poder, essa relação estabelecida em que um grupo tenta dominar o outro, ele não ocorre apenas a partir da negação ou de meios de coerção negativa. Ele também pode ocorrer a partir de um convencimento positivo. Então, o poder nem sempre é algo que se apresenta de forma negativa. Mas o Foucault tem uma situação bastante interessante dele que nos ajuda a perceber o que ele começa a discutir sobre o poder. Ele diz assim, olha, não vejo quem, na direita ou na esquerda, poderia colocar em perspectiva esse problema do poder. O autor aqui já está fazendo uma análise das teorias que haviam até então e que tentavam pensar essa relação de dominação ou por um ângulo da coesão ou apenas por um ângulo macro do conflito. E ele afirma, pela direita estava somente colocado em termos de constituição, de soberania, portanto, em termos jurídicos. E pelo marxismo, em termos de aparelho do Estado. Então, ninguém se preocupava com a forma que ele se exercia concretamente e em detalhe, com sua especificidade, suas técnicas e suas táticas. Então, esse autor traz algo novo para a gente. Ele está dizendo, olha, nós poderíamos, como os liberais que afirmavam, já desde a Revolução Francesa, discutir que nós somos dominados pelas leis, pela Constituição e querer um novo modelo de leis. Foucault diz, ok, isso é uma forma de poder, mas é um poder. Os marxistas dizem, não, o poder é algo que sai do Estado, é um poder de bloco, é um poder macro, é um poder que domina, diz o Foucault. Todavia, o Foucault diz, não, o poder é um conjunto de táticas, ele é um conjunto de práticas cotidianas que acontecem diariamente e que muitas vezes nem nos percebemos. Portanto, o poder, ele não precisa ser apenas macro, ele está nessas relações interpessoais. E um dos locais onde esse poder se manifesta é o espaço escolar. O Foucault vai nos ajudar a pensar a subjetividade presente nessas relações de poder. Segundo ele, essa subjetividade tem que ser pensada dentro de um recorte de classe, de raça e etnia, um recorte de gênero, um recorte de sexualidade e pensar como esses vários grupos estão presentes na escola, não apenas na sua materialidade, mas como eles também são representados, inclusive representados nos currículos. E é aí que a discussão, ela se desloca para a questão dos símbolos. Se eles são representados, quais são os símbolos utilizados? Como eles aparecem no currículo escolar? Como nós temos discutido no Brasil, nas escolas brasileiras, na sociedade brasileira, através do processo de socialização das nossas crianças, esses temas. Então, é nesse sentido justamente, é que o Foucault, associado ao Pierre Bourdieu, vai nos alertar para a importância que tem na sociologia da educação, resgatar o currículo escolar. E essa nova tendência da sociologia da educação, é justamente se voltar para o estudo, não apenas da escola, mas o estudo interno, do cotidiano, das práticas, do currículo e observar como isso ocorre. Porque justamente, segundo Foucault, a verdade, ela é desse mundo. Ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos, regulamentos de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade. Isto é, os tipos de discursos que ela acolhe e que faz funcionar como verdadeiros. Os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos. A maneira como se sanciona uns e outros procedimentos que são valorizados para obtenção da verdade. O estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Ou seja, cada sociedade não apenas constrói as suas verdades no processo de socialização, inclusive no processo de socialização escolar, mas mais, é a própria sociedade, ou uma parcela dela, que escolhe quem vai selecionar os temas dessa socialização. E é a própria sociedade, ou um pequeno grupo dela, que também escolhe quem está autorizado a escolher quais temas serão ensinados. Por isso, eles nos trazem uma reflexão de que a nova sociologia da educação precisa levar em consideração toda essa problemática. A escola é cortada, é permeada por esses fatores. E o processo educacional não é isento. Na verdade, toda e qualquer prática social é permeada por um conjunto de ideologias. Isso não seria possível de outra forma. Então, encerramos e convido a todos e a todas a participarem ativamente da leitura e das propostas de atividades. Legenda Adriana Zanotto